Pessoal, Carlos Siqueira, vou mostrar pra vocês hoje algumas ruas do centro da capital paraense, seja bem vindo, deixa teu like aí tá, essa aqui é a avenida Portugal pessoal, no centro da capital paraense, é uma das primeiras ruas da capital paraense né, tanto que fica no bairro da Campina, que é o centro da capital paraense e ela divide o bairro da Campina, esse lado que eu estou mostrando pra vocês e o outro lado é a cidade velha, cidade velha já falei em outros vídeos, que foi o primeiro bairro da capital paraense, Belém né, e essa daqui é o calçadão né, da avenida Portugal, por sinal é uma avenida muito bonita pessoal, muito bonita mesmo tá, fica bem no centro da capital paraense né, sempre falo Belém, é a cidade da lindas mangueiras, vocês estão vendo aí as lindas mangueiras realmente na praça, é Dom Pedro, essa praça aí, eu já fiz já um vídeo dessa praça aí, ela é muito bonita essa praça né, foi a primeira praça, a praça da capital paraense, é essa daí tá, a praça da bandeira que fica do lado de vocês, do lado direito tá, vamos seguindo aqui, vamos girando, vamos mostrando pra vocês a avenida Portugal, é uma avenida muito bonita, ela não é longa, ela é pequena, curta né, mas é uma avenida muito importante pro centro capital paraense, é uma avenida histórica gente, faz parte da história, é do Belémense né, vamos lá, vamos girando, vamos girando, vamos girando, é aqui vamos mostrar pra vocês, isso aqui é a 13 de maio, é a 13 de maio tá, essa aqui dá acesso pro comércio né, aqui começa já o comércio né, aqui é o início do comércio, é da capital paraense né, 13 de maio, São Antônio, João Alfredo, são as ruas principais que tem bastante movimento tá, aqui é o começo, na 13 de maio, ela começa na presente Vargas e termina aqui na, aqui na Portugal né, lá o Minto, ela não começa, ela começa no meio, até no meio, porque é, tem uma rua que se chama 28 de setembro, termina 28 de setembro e começa a, a 13 de maio, mas vamos lá, aqui na frente é o Palácio Antônio Lemos né, já falei pra vocês desse palácio aí que é importantíssimo pra capital paraense, é histórico também né, aí já funcionou a Prefeitura Municipal de Belém, hoje não funciona mais né, hoje ela tá em reforma, mas parece que vai ser um museu, alguma coisa coisa assim, assim, mas tá, tá na reforma né, vamos prosseguindo, vamos prosseguindo, mostrando pra vocês a Avenida Portugal, boa, bonita né pessoal, muito bonita mesmo tá, aqui realmente já fica já, é na divisa tá, Portugal com, aí começa 16, aqui começa 16 de novembro né, já a 16 já fica no bairro da Campina, ela atravessa alguns bairros também né, eu creio que ela termina no bairro Batista Campos, essa rua, essa 16 de novembro, vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos girando, vamos girando, vamos girando, aqui essa rua aqui de esquina é a Senador Manoel Barata, tá, Manoel Barata, tá, aqui ainda é o, o Palácio Antônio Lemos né, um sinal muito bonito esse palácio né, novamente a Avenida Portugal, que é o centro mesmo, o centrão mesmo da capital paraense, vamos seguindo, vamos seguindo aqui na 16, é 16, aqui também já é o bairro, é o bairro da Cidade Velha, Cidade Velha, é aqui a divisa, é Campinas de um lado e Cidade Velha de outro né, no caso, é aqui do lado, de lado esquerdo, é o bairro Campina, que é o centro né, onde fica o centro comercial da capital paraense, nesse outro lado direito, é o bairro da Cidade Velha, é isso aí, vamos girando, são ruas históricas tá, pessoal, a maioria das ruas do centro comercial, aliás, a maioria não, a maioria não, todas as ruas são históricas, são as primeiras ruas né, da capital paraense né, como o bairro da Cidade Velha foi o primeiro bairro né, então elas são as primeiras ruas, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, aqui essa rua de esquina aqui é José, José de Ovo, é José de Ovo, tá, essa de esquina, também ela termina no bairro Cidade, Cidade Velha, é isso mesmo tá, porque são tantas ruas que a gente fica, é, confunde né, mas é isso aí tá, aqui é 16, ainda é 16, tá, essa aqui é a, é, perdão pessoal, é João Diogo, tá, a gente, como falei para vocês, a gente confunde bastante né, essas ruas aqui, do centro da capital paraense, vamos retificar aqui tá, João Diogo, tá, lembrando tá, pessoal, vamos que vamos pessoal, vamos lá, ó, qualquer dúvidas, faz, deixa no comentário lá, sugestões também tá, que a gente já sente sugestões, e também puxão de orelha tá, não tem problema nenhum não, a gente sempre tá aprendendo, e com vocês a gente aprende muito mais, vamos lá, dê sugestões dos bairros, que vocês querem que a gente, é, apresente para vocês, mostre para vocês alguns bairros de Belém, tá, dê suas sugestões aí, vamos que vamos, vamos que vamos, essa aqui gente, essa João Diogo, eu, eu acho assim, uma rua muito bonita e tranquila também né, ela é agitada assim no meio da semana né, devido ser o centro da capital paraense, mas outros dias ela até, até tranquila, no caso, final de semana, final de semana, ela é uma, uma rua tranquila, de pouco movimento, por quê? Como fica no centro também né, então não tem muito movimento, aliás, a maioria das ruas do centro da capital paraense, final de semana, no caso, domingo, sábado, sábado, sábado à tarde já, e durante o domingo, elas são bem facatas, né, não tem muito movimento não, elas já são agitadas assim, de segunda a sábado, até meio dia elas são agitadas, mas domingo, sábado à tarde e domingo, e os feriados, elas são bem facatas, né, ficando certo da capital paraense, né, senão essa rua é muito bonita, eu acho uma rua bonita, muito bonita mesmo, tá, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos girando, vou mostrando para vocês, o que tem em Belém, as coisas bonitas, as ruas bonitas, as ruas, as ruas, são túneis de mangueira, né, aqui você consegue ainda, esperar o ar puro ainda, porque devido muito verde, aqui na frente pessoal, é, aí pessoal, colocando sombrinha para não aparecer no vídeo, não tem problema não pessoal, vamos lá, vamos que vamos, tudo bom meu irmão, um abraço, isso aqui é a praça da bandeira, tá pessoal, centro da capital paraense, por sinal é uma praça muito importante para o norte belenense, né, muito importante mesmo, tá, aqui pessoal, é o colégio, é o colégio, tá, uma instituição de ensino, tá, por sinal, antiguíssima, né, ela foi fundada em 1841, é o colégio Bar de Carvalho, tá, aqui já fica um quartel, né, um quartel general do exército, né, por sinal também bem antigo, viu pessoal, bem antigo mesmo, tá, vamos lá, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, é, o Par de Carvalho, é, eu gostaria de pronunciar isso, é um colégio antiguíssimo, mas muito, é, assim, ensino deles, como todos são, né, bem rígido mesmo, né, e tem 182 anos, né, e foi fundado em 1841, agora estamos aqui na Praça da Bandeira, né, essa praça aqui, pessoal, eu acho uma praça muito bonita, muito bonita, essa praça aqui, por sinal, já tem, antes de ser Praça da Bandeira, ela já teve outros nomes, tá, já teve outros nomes também, né, ela já se chamou Praça, é, do Soldado Marinho, tá, soldado não, perdão, é Saldânio Marinho, tá, é isso mesmo, né, ela já se chamou esse nome aí, e hoje ela é Praça, é, da Bandeira, né, vou sinal, homenagem, né, o símbolo, é, nacional da nossa bandeira, né, mas ela é muito bonita mesmo, muito bonita mesmo, eu gosto de vir aqui no centro, eu gosto sempre de passar nessa praça, ela também, é, não é tão movimentada, né, ela é mais movimentada, assim, no caso, é, durante, de segunda a sábado, né, é, final de semana, ela, claro, né, ela não é tão movimentada como outras praças, que eu já falei, né, que é a Praça Baixista Campos, tem a Praça do Brasil também, é, a Praça do Brasil é, também, que ela é bastante movimentada, a Praça Brasil, perdão, Praça do Brasil, tá, é, que é movimentada também, final de semana, a Praça da Presidente Vargas, que é a Praça da República, movimentadíssima, que lá tem uma feira, né, que todo final de semana, ela entra em atividade, são artesanatos, coisas feitas na capital paraense mesmo, né, uma oportunidade que o artesão paraense tem de mostrar a beleza do seu trabalho, porque o paraense tem isso aí, ele é bem criativo, né, vamos que vamos, vamos que vamos. Também tem a Praça Batista Campos, né, essa aqui é a Dom Pedro, tá, é a Travessa Dom Pedro. Continuando, mostrando pra vocês ainda a João Diogo, né, aí tá aí, a Praça da Bandeira teria que ter, não tem que ter uma bandeira, né, um pavilhão nacional. É isso aí, pessoal, vamos lá, tô mostrando pra vocês, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando. Belém, como eu canso de falar, pessoal, é, 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 cheio de mangueira, tem muitas mangueiras, centro de Belém, as ruas de Belém, é, não tinha o centro, né, as ruas, eu chamo assim, são túneis de mangueiras, né, tem sim beleza a cidade, né, e o paraense também, o belenense, como eu sempre falo, é um povo muito hospitaleiro, um povo que recebe bênçãos visitantes, né, então é isso aí. A gente pode mostrar as coisas que Belém tem, né, pontos turísticos, enfim, Belém tem muita coisa, muitos rios, muitos garapés, o cheiro de Belém é um cheiro gostoso, né, sabores também, nossa culinária é muito, muito forte, né, enfim, Belém é tudo de bom. Essa aqui é a Avenida Padre Eutíquio, uma das ruas principais da capital paraense também, gente, tá, por sinal é uma rua muito longa, né, ela atravessa, me parece que são quatro bairros, né, ela atravessa, ela termina no Veiro Peso, né, aqui é o centro, sentindo o centro, né, que vai já para o comércio da capital paraense, na Padre Eutíquio. Também faz parte da história, né, da história do povo belenense, do paraense, são ruas históricas. Aqui também já, é, Padre Eutíquio também, né, é, já de esquina com a Alde Almeida. Vamos entrar aqui na Alde Almeida, mostrar para vocês, também é uma rua histórica, tá, pessoal, da capital paraense. As ruas históricas, no caso, centro da capital paraense, aqui é o bairro Campinas, elas são bem estreitas, tá, são bem estreitas as ruas, como essa daqui, tá, Alde Almeida. Também atravessa três bairros, uma via muito importante para a capital paraense, como todas elas são, né, e elas são bem estreitas. Eu gosto de mostrar essas ruas aqui, porque são ruas históricas, né, são ruas que tem tudo a ver com o centro de Belém, né, com a capital paraense. Eu gosto de mostrar essas ruas, né, seus prédios também, né, suas casas, são todas as casas antigas também, né, e tem algumas que já são patrimônio, tá. Algumas delas já são patrimônio. Vamos que vamos, vamos girando, vamos girando, né, ainda lá, Alde Almeida, vamos girando, pessoal. Hoje estou mostrando para vocês algumas ruas, tá, do centro da capital paraense, Belém. Sempre eu falo, aqui começa a Amazônia, hein, não esquece disso. Belém tem essas coisas, isso aí, garotinho, um abraço, tudo de bom. Belém tem essas coisas, o cheiro é gostoso, o povo é hospitaleiro, né, é a cidade do açaí, tá, pessoal, e do tacacá. É, o açaí, gente, a culinária é muito forte, tacacá, então é uma delícia, tá. E outras coisas que tem para oferecer para você quando vier visitar a nossa cidade. Seja bem-vindo, tá, no nosso canal, tá. Obrigado. Como eu falei, aceitamos sugestões, tá. Puxão de orelha também, viu. Pode puxar a orelha. Que é dito aqui para aprendermos com vocês, tá. Mostrar as coisas bonitas para vocês. Tudo bom, meu irmão, um abraço. Vamos que vamos. Vamos girando, vamos girando. Ainda Alde Almeida. Essa rua aqui eu acho muito bonita. Essas travessas aqui, como a Campos Salles, Padre Tique, que corta aqui a Rô de Almeida, né. A 1º de Março, Presidente Vargas. Apesar que ela termina na Presidente Vargas. Ou melhor, ela começa na Presidente Vargas e termina na Praça da Bandeira, né. Lá onde nós começamos, lá no final, no comecinho lá, nós damos para vocês. Então ela termina lá, tá. Lá realmente é o final, né. E ela começa na Presidente Vargas. Rua mais acima. Aqui, pessoal, é o Largo da Palmeira, tá. Largo da Palmeira. Aqui, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, existia uma palmeira, né. E, claro, ela foi derrubada, atirada. Está daí. Foi feito um planejamento para alocar os camelôs que estavam na João Fredo. Mas não deu certo. Eles voltaram para João Fredo de novo, né. É isso aí. Isso é coisa para a autoridade competente fazer o melhor possível, porque todo mundo precisa de trabalhar. Primeiro de massa isso aqui, tá. Caol de Almeida. Mais acima fica a Presidente Vargas, tá. Obrigado, tá. Um abraço. Até o próximo, pessoal. E aí